Olá pessoal, este é mais um Fala Carlão e você já sabe, o Fala Carlão é sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro e o Fala Carlão de sábado é aquele Fala Carlão tradicional já, aquele Fala Carlão que a gente tem um papo mais ameno, um papo mais aberto, sempre com alguma raiz no campo. É o caso hoje, eu vou falar aqui com o Joseph Van Sebroek, o Joseph é o seguinte, imagina um fisioterapeuta e ele largou tudo esse negócio de fisioterapia para cuidar de cachaça e de rum, vê se ele está bem na fita ou não está, hein? Ô Joseph, obrigado pela sua presença aqui, viu? Obrigado a você, Carlão, pelo convite e oportunidade. Escuta, Joseph, já vamos começar do começo, antes da gente falar de rum, antes da gente falar de cachaça, vamos falar um pouquinho, você é a terceira geração de uma família que eu julgo produtores rurais, tá certo? Então, eu queria que você falasse um pouquinho das suas origens, como é que o seu avô, o bisavô, enfim, como é que essa turma encontrou o Brasil, né? E o Brasil está sempre de portas abertas aí para a gente que quer e gosta de trabalhar, né? É, exatamente. A história começou após a Segunda Guerra Mundial, meus avós eram belgas, quando terminou a guerra, meu avô era um combatente e ele queria ir embora da Europa e encontrar um local que ele pudesse ter, e dar uma vida aos filhos mais tranquila, com qualidade e paz, né? Que é o que ele buscava na época. E ele escolheu o Brasil. Ele teve uma oportunidade de trabalho, ele era um engenheiro agrônomo, veio trabalhar com usina de açúcar, era uma empresa francesa, que era dona de usina de açúcar, aí na região de Rafar, Porto Feliz. Ah, que legal. Ele veio da Bélgica, direto para o interior de São Paulo. Pois não. Não, Rafar, inclusive, eu queria fazer um parênteses, né? Que está aqui pertinho, pertinho de Porangaba, que é a nossa sede. Então, eu acredito que de Rafar, de lá, deve ter uns 70 quilômetros no máximo. E eu, quando era adolescente, né? Eu estudei num colégio agrícola, numa cidade chamada Rio das Pedras, que é pertinho aí, né? Aquela região de Rafar, de Capituari, por ali. É, meu pai, meu pai, inclusive, tem amigos na região de Rio das Pedras, ali. Inclusive, a região produtora de cachaça, também, tem alguns alambiques por ali. É verdade. E, após alguns anos, né, trabalhando na usina de açúcar, ele veio a passeio para a Ilhabela. Na época, não tinha nada, não tinha nem balsa. O Ilhabela era um lugar, assim, quase que totalmente inexplorado. E, na ocasião, ele encontrou uma fazenda, um local que ele se apaixonou, que ele ficou encantado, e, por coincidência, estava à venda. Então, em 1858, com a atividade dessa propriedade em Ilhabela, foi a história da família com a produção de cachaça e a guarnetilicana. Essa fazenda, como é que chama? Vocês têm isso até hoje aí, né? Sim, está até hoje com a família. É a Fazenda da Toca. É um ponto turístico conhecido na cidade, que tem uma bela cachoeira. O Alan Dick está até hoje lá. Ele foi, né, reformulado, mas sem perder a identidade. A gente tem ainda a roda d'água que funciona. E quem está à frente lá da operação e quem cuida são duas tias minhas, irmãs do meu pai. Perfeito, perfeito. Bom, e aí é o seguinte, essa história é toda bonita, né? Você, terceira geração aí de gente sempre envolvida aí com produção de cachaça, fazenda em Ilhabela. Fazenda em Ilhabela já é um negócio que, vamos dizer assim, soa muito bem, né? Todo mundo que imagina Ilhabela já é um lugar maravilhoso. Uma fazenda em Ilhabela é uma coisa melhor impossível, né, João? Você passou sua infância por aqui também, não? Sim, sim. Eu passei minha infância toda lá morando na fazenda toca. Eu fui sair de lá, perto dos 18 anos, para poder fazer faculdade. E aí, desde então, eu fico fora, moro fora da ilha, mas sempre com um pezinho aqui em Ilhabela. Sempre me esforço para estar aqui a maior parte do tempo possível. Que delícia, né? E vem cá, quando você resolveu falar assim, não, esse negócio de fisioterapia, não vou mexer com isso mais, ou vou mexer, mas eu quero também me dedicar à fazenda. Como é que foi essa decisão? É, foi logo após o falecimento do meu pai. Meu pai faleceu em 2014. E foi realmente, foi um momento que me deu, assim, que virou a chavinha. Falei, não, eu preciso, eu preciso tocar isso para frente, preciso levar isso adiante. E mais realmente, a maneira de manter a memória, né, do meu pai vivo, né, o legado da família levar adiante. E isso foi realmente até uma forma de eu superar de maneira mais fácil, né, a falta, né, a falta do meu pai. E, então, estou meia adição certa, fui muito feliz mesmo na minha escolha. Estou apaixonado pelo que eu faço, as coisas, e modéstia, assim, a parte está certa. Ninguém faz filho feio, né, mas eu acredito muito nos meus produtos, eu acho meus produtos ótimos. As pessoas que experimentam, sempre me trazem bons retornos, que gostaram. Então, eu acho que estou no caminho certo. Bom, o negócio é o seguinte, você começou fazendo, né, começou, não, e continua com a cachaça, né. Vamos falar de cachaça primeiro. E a destilaria, chama-se Destilaria Dona Filó. Tem um, tem um, eu queria entender um pouquinho como é que chama, por que desse nome Dona Filó, que é um negócio interessante. E eu queria que você falasse um pouquinho das suas cachaças aí. É, a Dona Filó era uma, era uma benzedeira, é, lá no local onde a gente tem a destilaria. Ela sempre era chamada pra, você tem essa cultura, esse hábito de benzer a fazenda, pra proteger as pessoas e os animais de acidente com cobra, de acidente de trabalho. Tem também as crianças, né. Eu, quando eu era pequeno, eu sofria muito com crise de asma, então o pai me levava pra, 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 pra ser benzido, né. Também com a época que você tá aprontando muito, se leva na benzedeira. E tinha essa, e tinha essa senhora, Dona Filó. Ela, é, é, não é bem conhecida na região, e eu falava pro meu pai. Depois de mais velho, eu falava, pô, pai, Dona Filó é um nome bonito pra cachaça. Aí, meu pai, não, deixa disso, deixa a Dona Filó pra lá, né, não vão usar o nome. Depois que meu pai apareceu, eu, 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 eu sempre tive isso na cabeça, falei, ó, vou, vou dar uma ajeitada aqui, vou dar o meu top também no negócio. Então, aí, eu, eu, eu batizei a destilaria de Dona Filó, é, criei um rótulo, é, da Dona Filó, e, 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 enfim, até, e tenho levado dessa forma. É uma, uma homenagem a essa senhora, e eu acho, tem uma história linda lá na região, e eu acho que foi merecido. E você tem a, a cachaça, Dona, a cachaça, né, a destilaria Dona Filó, você tem cachaças aí, dois tipos de cachaça aqui, como é que são esses dois tipos distintos aí de cachaça que você vende? É, eu tenho a cachaça prata, que é, 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 que é bem no rótulo da Dona Filó, é uma cachaça que eu armazeno lá no inox, pra ela não ter nenhuma interferência de, de madeira, pra realmente você sentir a canha-de-açúcar, você sentir aqueles aromas primários mesmo da, 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 da cachaça. Uhum. E eu tenho a cachaça que é um carvalho, ela, hoje ela, ela tem, ela é, né, bem no rótulo da Santa Clemência, que é uma marca aqui do meu caro, e esse rótulo já é uma, já é uma cachaça mais velha, no carvalho, encontra aromas aí de baunilha, é, é, já é uma coisa mais, mais amadeirada, e bem sofisticada, é muito, muito boa. Eu imagino que deva ser, eu imagino que deva ser muito bom essa cachaça aí, eu quero, eu ainda quero experimentar essa Santa Clemência e quero experimentar essa Dona Filó também, viu? Eu faço questão absoluta, eu adoro cachaça, viu, José? Eu faço questão de te enviar uma garrafa. Ô, José, deixa eu te perguntar uma coisa, você, nós estamos no mês agora, de mês de agosto, é, dia 16 de agosto, parece que foi comemorado o Dia Internacional do RUM, e você inventou de fazer RUM também, como é que foi isso? Além de ser um grande apreciador da bebida, ele tem muito essa relação com o espalho inspirado, ela é considerada uma bebida de pirata. E aqui, pra quem cresceu em Iabella, viveu aqui, a gente sempre cresceu ouvindo muito as histórias de esses piratas que vieram pra Iabella, né, o Thomas Cavendish, que é o Cavendish, que é o que dá o nome do meu rumo, ele foi um deles, que é uma história riquíssima, foi um grande navegador, foi o terceiro homem a dar volta ao mundo, na história, segundo inglês, eu falo isso, e fez muita coisa aqui no nosso litoral, aprontou bastante por aqui, e eu cresci ouvindo essas histórias e falava, né, pro meu pai, e falava, pai, vamos lançar um RUM, o meu pai, apesar de ser um belga, ele era um cara super nacionalista aqui, super brasileiro, e sempre defendia a cachaça, né, o nosso produto aqui, o nosso produto nacional é a cachaça, meu foco é a cachaça, e a cachaça, ela tem uma questão, e você tem o período da safra da cana, você vai trabalhar alguns meses no ano, depois que você termina esse período, as suas instalações ficam ansiosas, então eu pensei, ó, por que que eu vou ficar com a fábrica parada, se eu posso fazer outros produtos? E, então, eu parti para o RUM, porque o RUM você tem, né, os fornecedores de melaço, né, o melaço, né, é o... Você tem dois tipos de... Você pode fazer o RUM direto do caldo da cana e através do melaço, é isso, né? É, na verdade, no Brasil, no Brasil, por uma força de legislação, Então, se você faz um destilado do caldo de cana fresco, esse destilado, ele é a cachaça. Ah, entendi. Mas tem as ilhas do Caribe, ali, de colônia francesa, que fazem o RUM agrícola, né, o RUM agrícola, que ele é feito de caldo de cana fresco, de cana de açúcar. Mas, no Brasil, se eu fizer um destilado de caldo de cana fresco, eu não consigo registrá-lo como RUM, ele é a cachaça. Entendi, entendi. E daqui pra ser RUM, eu tenho que utilizar o melaço. Entendi. O que pra mim é ótimo também, porque... É... Na do período de impressa, eu compro o melaço, eu armazeno lá na minha fábrica, e eu trabalho esses meses que a cana não tá boa pra corte, fazendo RUM. E dessa forma eu fico... Eu trabalho, eu não consigo... Eu utilizo as instalações o ano todo, não fico parado, e já tenho um produto novo pra poder oferecer. Maravilha! Quer dizer que hoje você tem a cachaça Dona Filó, a cachaça Santa Clemência, e o RUM. O RUM Cavendish, é isso? O RUM Cavendish, exatamente. Nós estamos falando aqui, mas nós não mostramos os trens. Cadê as garrafas aí? Tem aí, não, pra mostrar pra nós? Eu tô com a garrafa do RUM aqui. Olha aí a garrafa do RUM aí. Ó, que beleza, hein? Que rótulo chique, hein, rapaz? É, a gente quis caprichar, né? Esse é o contra rótulo, tem uma caravela bonita. Bárbaridade, parabéns, hein? Que beleza. Ó, o pessoal do Brasil inteiro que quiser comprar isso, como é que faz? Você vende pela internet, você manda entregar? Como é que é? Tem, tem, tem entrega pro Brasil todo. Você pode, tem o site apreciador.com, você encontra todos os nossos produtos lá, e tem um parceiro, o meu que é um revendedor do Mercado Livre, que também é excelente, eu indico bastante. Como é que chama? Você colocava no Mercado Livre e digitar a marca, né? O Cabenguiche ou Dona Filó. Ah, entendi. Já vai direto pra... É o único parceiro de venda que eu tenho no Mercado Livre, que é uma pessoa extremamente confiável e tem entrega pro Brasil inteiro também. Quer dizer que, então, que dá pra tomar a sua cachaça através do Mercado Livre e através também do apreciador.com, é isso? Perfeitamente, exatamente. Ô, Josi, maravilha. Querido, eu queria agradecer muito aqui a sua presença aqui no nosso programa, parabenizar você por esse trabalho de, sobretudo, de preservação aí das raízes, né? Eu acho que mais do que a cachaça e mais do que o rum, você tem um trabalho muito formidável aí de preservação da memória da sua família, né? É, exatamente. Esse foi realmente o objetivo principal aí, o objetivo inicial. É lógico que existe o potencial do negócio, existe a busca aí pelo lucro e pelo sucesso, mas com esses pilares aí da história da família, do legado da família, realmente de levar isso adiante. Realmente isso que é o que me move mais, o que me motiva, faz com que cada dia eu seja mais apaixonado pelo que eu venho fazendo e pelas coisas que eu venho me envolvendo. Parabéns aí! Muito obrigado pela sua presença aqui. O pessoal, olha que sábado delicioso, agora que já está pertinho da hora do almoço, você pode pegar já a sua cachaçinha, o seu rum e saborear, fazer esse aperitivo aí, essa guia aí para a hora do almoço, que eu tenho certeza que vai ser top de linha. Ô, Joseph, é o seguinte, se você ainda não está inscrito aqui no nosso canal, você pode se inscrever no nosso canal, apertar o sininho lá para receber as nossas notificações, deixar seu like, seu comentário, especialmente eu vou pedir para todos vocês espalhar esse vídeo, fazer como o Joseph, eu tenho certeza que ele vai espalhar esse vídeo para toda a galera dele. Vai ou não vai, Joseph? Sem dúvida, sem dúvida. Eu já estou inscrito no seu canal, já estou inscrito, já tenho seguido já e com certeza eu vou divulgar bastante, porque é um belo trabalho, tem entrevistas interessantíssimas, muito legal mesmo. Maravilha! Olha só, gente, já tem aqui mais um fã do nosso trabalho aqui no Fala Carlão. E se você não gosta muito de assistir vídeo, prefere os podcasts, prefere só ouvir, você pode também ouvir essa entrevista e outras tantas lá no nosso podcast do Fala Carlão, que está em todas as principais plataformas de áudio do Brasil. Bom, gente, é isso. Ô, Joseph, superobrigado pela sua presença aqui no nosso Fala Carlão especialíssimo de sábado, aqui no oferecimento, aqui também no nosso canal Recalculando Saúde e Felicidade. Depois você vai conhecer esse canal lá, viu, Joseph? Com o maior prazer. Muito obrigado pela oportunidade, Carlão. Obrigado mesmo. Maravilha! É isso aí, gente. Um forte abraço a todos vocês. Eu vejo todo mundo no nosso próximo programa, no sábado que vem, mas também nos nossos programas aí durante a semana de segunda a sexta. Você encontra o Fala Carlão aí também em todas as nossas redes sociais. Também no domingo tem o nosso Domingão do Carlão lá no canal do Boi, às sete e meia da manhã. Acompanhe o nosso trabalho aí. Forte abraço. Valeu, gente. Fui! 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 Fui!